Música Música TV Fight aqui com o Lucas Silva Lucas Silva, campeão aí Faixa laranja mais uma vez Campeão, pré-evolução O que você tem pra dizer aí, alguém pra você agradecer Pode ficar à vontade aí, meu irmão É, não tem muito Eu treino direto hoje em dia É a minha vara É o que eu já estava em fora É ele, né Tem alguém a agradecer, algum patrocínio É, o professor Leandro Silva Agradecer a minha mãe O patrocínio em Galdinho, o mundo da luta Já dando a firmação A carinha profísica, o Maio E... Acesse kami Pus!